Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como montar uma PCP no calibre 4,5 pedido de um cliente. Bom pessoal, um cliente entrou em contato comigo e queria montar uma segunda arma, tá bom? Um segundo a PCP para ele, um calibre 4,5 para precisão e alguns tiros bacanas aí para bater pestes em locais fechados e tudo mais. Por quê? Porque o 4,5 estraga menos, né? Você pode atirar no muro, o dano vai ser bem menor e a precisão é bem maior. Ele perguntou qual seria a configuração ideal mais barata, tá bom? Para você ter uma segunda arma. Então eu resolvi montar aqui para ele e para quem também tiver interesse. A configuração mais barata seria kit da Elite 1, tá aqui o kit da Elite 1. Estamos aqui com um cano de 4,5, supressor de ponta de cano, quem quiser usar o supressor de ponta de cano e também o supressor sobre cano, ok? Recomendo sempre a válvula reguladora, tá bom? Tanto nos calibre 4,5, 5,5, até no 6,35, até no 9mm a válvula reguladora vai muito bem. Essa aqui ela está configurada para 5,5, mas eu vou fazer uma pequena alteração para ela voltar para 4,5, tá bom? Então seria isso que você vai precisar. Vamos lá. Bom pessoal, o kit Elite você vai achar no nosso site, supressor de ponta de cano você vai achar no nosso site, C02 Brasil, supressor sobre cano também. Cilindro Nacional também você vai encontrar no nosso site. Válvula reguladora a gente recomenda comprar da China, que é mais barato, nós temos os links. E o cano 4,5 nós não trabalhamos, então você vai ter comprado no Mercado Livre ou em outro local, tá bom? Mas não é difícil de achar. E eu acho até o 4,5 mais caro que o 5,5. Mas é um gosto, né? E realmente ela dá precisão e ela dá para você fazer abates pequenos animais com bastante eficiência. Então vamos lá como que a gente vai montar aqui. Essa válvula está regulada para saída de 100 bar, tá? O 4,5 você pode usar uma saída até menor, porque você vai trabalhar com chumbos de meio grama até no máximo um grama, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é substituir esse percursor. Esse percursor aqui é um percursor de 6 milímetros, é um percursor que eu preparei já, essa válvula já foi retrabalhada. Ah, mas eu quero voltar para mais eficiência, mais espadas no 4,5 mesmo. Não tem problema, nós temos o percursor aqui também de 3,5 e é muito fácil de substituir. Vem aqui, faz-se uma alavanca, retira-se o percursor, tá bom? Nós temos aqui o percursor de 3,5 milímetros, colocamos aqui no local, pode dar uma pancadinha aqui para ela entrar mais ou menos, não tem problema. Já está encaixado, depois a gente vai fazer a seguinte alteração aqui, tá bom? Vamos primeiramente colocar aqui, galera, vamos armar ela aqui para ficar mais fácil de trabalhar, tá? O kit ele arma sem ter cano, tá bom? Não precisa de cano não. Você vai pegar a bucha que já vem na válvula e vai colocar aqui, ó, dessa maneira, bem tranquilo, ok? Vem aqui, chave allen, aperta esse parafusinho do lado aqui, ok? E aí vamos colocar aqui a válvula reguladora. Muito fácil, muito simples, tá bom? Como você já armou ela, o percursor aqui, você colocou o de 3,5, o percursor menor saída de ar. E agora vamos fazer ele assentar, beleza, ó. Ele entrou, encaixou no lugar dele certinho, né? Voltei aqui, tá funcionando. Ainda tá muito forte para o 4,5, ok? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Antes de mexer na válvula, vamos colocar o cano. Esse é um cano 4,5, vamos colocar aqui. Muito simples de fazer essa instalação. Ó, encostou no percursor. Vamos puxar um pouquinho para frente. Ó. Deixa, geralmente, um espaço de um dedo, tá? Puxei aqui, deixei o espaço de um dedo. Ok? Posso desarmar ela. Venho e faço, aperto os dois parafusos allen aqui. Ó. Ó. Pode apertar. É sempre bom forçar a ponteira para trás um pouquinho, antes de você fazer o aperto, tá? Aqui tá o aperto. Bom, cano 4,5 está instalado. Eu gosto muito de supressor sobre cano. Supressor sobre cano. Bom, pessoal, eu gosto dela, assim, supressor sobre cano. Eu acho que ela fica muito bonita, fica muito bacana. E vamos fazer aqui um pequeno disparo. Super silenciosa, ok? Vamos passar no cronógrafo e vou ver qual é a velocidade ideal aqui. Vamos ver. Vamos ver. Mais um aqui. Vamos ver. Média de 285. Tá alto, tá? Vou baixar. Bom, pessoal, como que vocês fazem isso para baixar a pressão da válvula do lado do primeiro? Você tem que tirar o ar todo da válvula, tá? Então, vamos lá. Você vai soltar o manômetro. Esse será esvaziar. Esse será esvaziar. Bom, pessoal, como que eu fico sabendo se ele está vazio, ó. Aperta assim, ó, contra a mesa. Se ele fazer esse movimento aqui, se ele fazer esse movimento aqui, abrir, ó, não tem ar nenhum, tá? Aí você pode fechar o manômetro que você abriu. Eu estava com saída de 100 bar. Tá dando 285 metros por segundo. Tá dando 285 metros por segundo. Não é o que eu quero. Eu quero aquele dedo máximo 250 metros por segundo. Então, nós vamos fechar a válvula, tá? Tá sem ar. Ok? Tá tranquilo. Ó, não tem ar nenhum, tá? Tem que tomar muito cuidado. Bom, eu vou fechar a válvula aqui, ó. Essa torneirinha, sentido horário. Tá fechada. Ela vai dar em torno aí de 50, 60 bar, mais ou menos. E agora eu vou fazer o enchimento do cilindro novamente. Tá toda fechada. Que eu quero bastante disparo, precisão. Então, eu tenho que trabalhar com a pressão mais baixa. E eu acho que 250 metros por segundo com chumbo de meio grama é o legal aí pra utilizar no 4,5, tá? Não é uma arma pra força e sim pra precisão. Ó, vamos lá. Ó, zerado aqui. Zerado ali. Vamos encher. Então, ó lá. Ó, 240 bar. Saída de 60. Vamos cronografar? Vamos ver aqui como que ele se comporta. Tá zerado. Chumbo de meio grama, ou seja, 8 gramas. 255. Bom, pessoal. Tá aqui, ó. Trabalhando com pressão de 60 bar. Coloquei 240. Tá dando em média 250, 260 metros por segundo. Que é o ideal pro chumbo 4,5 de meio grama, tá? E agora... Agora vamos pros testes de agrupamento e de precisão. Mas tá do jeito que eu queria, que é 250, 260 metros por segundo. Que vai dar quanto aqui de velocidade? De potência e energia? Velocidade 260 média por 8,33 gramas. Média de 18 joules. Tá excelente, tá? Bom, pessoal. Ela ficou com 260 metros por segundo. Com chumbo de meio grama, que dá 18 joules. Que é o ideal pra você fazer abate de pequenos animais. De pestes, de ratos e tudo mais. Te dando uma grande precisão. No próximo vídeo nós vamos pro agrupamento e teste de precisão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto